Música Comparecemos ao local e como nós já tínhamos essas denúncias anteriores, já fomos a sabermos a quem abordar. Então houve a denúncia dos disparos, deslocamos até a casa dos suspeitos, porque quando chegamos no local já não havia mais ninguém. Mas como deslocamos até a casa dos suspeitos, um deles é o tal do Matheus, conhecido como Dumbo, fomos na casa dele, que seria um dos indivíduos suspeitos de estar traficando droga e também de ter efetuado disparos. Efetuamos aí com a permissão dos familiares, efetuamos abordagem na residência, não localizamos nada, inclusive eles se encontravam em casa também com ele, não achamos nada. Mas devido a outras informações que na hora, que no momento que nós estávamos lá efetuando essas buscas, tivemos outras informações também de moradores, de que um outro indivíduo que estaria com o Dumbo, estaria também no tráfico e também teria participado desses disparos de arma de fogo lá, que é o Adilson Júnior. Nós deslocamos até a residência dele e novamente, com a permissão dos parentes, dos familiares, demos buscas no interior da residência onde nós logramos eles em localizar meio quilo de maconha, meio quilo de droga, que se encontrava escondido, próximo a um tanque de roupa. E com ele nós localizamos mais uma balança de precisão, uma certa quantia de E e várias sacolinhas para endolar a droga, ou seja, para acondicionar a droga para a venda. Mais uma vez, a gente aproveita para agradecer à comunidade pelas denúncias que têm feito através do 181. Deixo claro aqui, e agradeço mais uma vez a população, de que as denúncias, nós estamos conferindo essas denúncias, nós estamos verificando essas denúncias, e aquelas denúncias que são sérias, a gente vai verificar justamente para ver se procedem as denúncias. Nesse caso, houve a procedência da denúncia, tanto que o indivíduo está preso, a droga está apreendida, e aí mais uma vez nós estamos levando a tranquilidade daquela comunidade, e mostrando para aquela comunidade que a polícia militar confia na denúncia que ela está fazendo.